Depois do arroz ter aumentado absurdamente, agora é a vez dos hortifruti. Confere na reportagem. Três meses o preço do arroz vem subindo e chegou a 64%, alta que em que agosto fez o valor da cesta básica de alimentos disparar no Mato Grosso do Sul. Porém, o cereal bastante presente na mesa do sul-mato-grossenses não foi o único item alimentício a ficar mais caro. O hortifruti comercializado em Três Lagos também sofreu alta, como é o caso das frutas. E a resposta para este aumento vem justamente do campo, como explica a engenheira agrônoma Thaisa Giuliani. Falando principalmente, teve os produtos que sobressaíram, falando principalmente na questão de frutas, a gente tem aí uma divisão das frutas essenciais, que é laranja, maçã, banana, esses daí a gente não teve tanto essa oscilação, continuou tendo uma demanda muito alta, uma procura muito alta. Porém, essas frutas não essenciais, como uva, pera, pêssego, essas daí, a gente teve uma queda sim. Então, a gente quando for avaliar, a gente tem que avaliar por esses parâmetros, essas frutas mais essenciais para as não essenciais. Porque, querendo ou não, essa crise mexeu com o bolso do cliente, então ele está procurando aquilo mais que é o essencial. Então, falando no setor do HF, as folhosas, que são mais perecíveis, têm um custo mais acessível para o consumidor, ela não teve essa oscilação. Aqui em Três Lagos, a base da agricultura familiar são de hortaliças e frutas. E por conta da pandemia e também das questões climáticas, o agricultor também teve que pisar no freio. Com isso, o preço foi nas alturas. Se no mercado o preço subiu, para o produtor rural também ficou mais difícil cultivar. O seu Manuel Vicente que o diga como encarecer os insumos. Ficou mais caro, mais difícil, porque antigamente era mais fácil, parece que antigamente tinha mais dinheiro no comércio. Agora, para as cunhas, afasta um pouco. A engenheira agrônoma destaca que outro fator que atingiu em cheio a produção de hortaliças foi o inverno seco e com temperaturas elevadas. Principalmente a questão das folhagens. Elas sofrem muito nesse tempo seco, essa falta de estiagem que nós vemos presenciando. Hoje nós entramos na primavera e a gente tem uma produção muito alta no inverno. Querendo ou não, esse valor, consequentemente, ele cai. Então, agora que a gente está no final do ano, que vai ficando mais difícil de produzir por conta de vários fatores, clima, patógenos e tudo mais, o preço, a procura sobe e o preço sobe. Mas aí, querendo ou não, a produção diminui porque fica mais difícil para o produtor lidar com as diversidades dentro do campo. Então, a gente tenta auxiliar esse produtor, fazer estratégias e métodos para que ele consiga produzir nessa época onde o seu produto é mais valorizado. Nas gôndolas, é preciso estar atento aos preços e escolher frutas da época. E as hortaliças, apenas as que forem ser consumidas nas refeições. O seu José Cícero dá a dica. É, tem que pesquisar, né? Tem que correr atrás. Porque se você chegar num lugar e já for comprando, de repente lá na frente você encontra mais barato, né? Aí tem que correr mesmo atrás. Mas...